Vamos falar de uma ação de arrecadação de material escolar que foi organizada pelo Corpo de Bombeiros aqui em Blumenau que chegou ao fim e o próximo passo vai ser a entrega à comunidade. O repórter Alfredo Pereira tem mais informações. Terminou a campanha Volta às Aulas Solidária. Os três quartéis do Corpo de Bombeiros de Blumenau arrecadaram material escolar durante todo o mês de janeiro. Nesta edição foram 3.400 itens, quase 500 a mais do que doados na campanha do ano passado. Tenente Pamplona, qual a importância desse tipo de campanha para a nossa sociedade? O Corpo de Bombeiros tem uma reputação muito grande e goza de uma credibilidade perante a população. E considerando isso a gente utiliza a nossa imagem para poder reforçar o futuro das crianças de Blumenau. Ou seja, a gente pega todo esse material que é doado pela população de Blumenau e por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social distribui às crianças em estado de vulnerabilidade. Ou seja, crianças que precisam desse material para estudar, mas que não possuem dinheiro, que os pais não possuem dinheiro para fazer a compra e assim poder destiná-los para que tenham uma boa educação. Bom, a partir de agora então, esse material está sendo entregue para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O que vai ser selecionada os beneficiários? Vai ser destinado para os sete classes do Blumenau, que são os Centros de Referência de Desenvolvimento Social. E as pessoas já estão cadastradas, as famílias, inclusive famílias que sofreram as intempéries agora da semana passada. Legal, tem material escolar por aqui então, desde cadernos até livros, até lápis, tesouro, enfim. Material completo que vai chegar em muitas famílias. Obrigado.